Amigo Quando olho não vejo ninguém Jesus ensinou o caminho da paz Dê a mão a quem precisar mais Porque um dia pode precisar também Amor, a palavra mais linda do mundo Não devemos esquecer um segundo A palavra do mestre criado Neste mundo de maldade e perseverança Desde um velho até uma criança Precisamos voltar e dar valor Com amor, nosso mundo será bem melhor Não deseja ninguém o pior Dê amor a quem precisar de amor Amor é a palavra mais linda do mundo Não devemos esquecer um segundo A palavra do mestre criado Neste mundo de maldade e perseverança Desde um velho até uma criança Precisamos voltar e dar valor Com amor, nosso mundo será bem melhor Não deseja ninguém o pior Dê amor a quem precisar de amor Dê amor a quem precisar de amor Obrigado.